Tamanho mínimo e alguns requisitos para se tornar bombeiro civil. Você sabe quais são? Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Thaís Coimbra e você está no Fechado com a Segurança. O que vem na sua cabeça ao imaginar o trabalho de bombeiro civil? Um profissional utilizando um extintor durante o combate a um princípio de incêndio? Se sim, a resposta está certa. Mas é bom você saber que a atuação do bombeiro civil é bem mais ampla do que imagina. A atuação envolve não só o combate a incêndios, mas também a prevenção e no atendimento de outras emergências dentro de empresas e eventos. Mas, para se tornar um bombeiro civil, exige estatura mínima? Falando de tamanho, nos ajude a aumentar as métricas do YouTube. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. É uma forma de reconhecer o trabalho feito para entregar conteúdos grandes para vocês. O projeto estabelece a estatura mínima para ingressar na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A altura é de 1,60 para mulheres e 1,65 para os homens. Agora, para se tornar um bombeiro civil, é obrigatório ter, no mínimo, 18 anos de idade, ter concluído o ensino fundamental e ter sido aprovado em exame médico no máximo de 60 dias antes do curso. Após a conclusão do curso, o profissional precisa passar constantemente por aulas de reciclagem. O atestado deve comprovar aptidão para as atividades práticas do curso e precisa ser emitido por um consultório de medicina do trabalho ou clínica médica particular. Assim, caso você, que encontra-se com pequena estatura, pode se tornar bombeiro civil desde que tenha outras exigências regularizadas, continue ligado no nosso canal para conhecer e obter mais dicas sobre a nossa profissão e os equipamentos alinhados a ela. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri